Joel, vamos falar para o pessoal da variedade em puxadores aqui na Casa das Chaves. Tem de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é formato? Sim, os que a gente não tem no tamanho, a gente encomenda de acordo com o gosto do cliente e o que ele necessita para as portas dos apartamentos ou residência, né? Puxadores com tamanhos especiais. Inclusive o apartamento é o cartão de visita. Quando eu chego, a fechadura pode até ser eletrônica, digital, biométrica, mas daí outra peça é o puxador. Exatamente, e o puxador você pode escolher de acordo com a necessidade, né? Temos outros modelos também reto, curvo, lembrando que é aço inox, 304, que já é apropriado para a nossa região. São todos os tamanhos, né? Feito para durar, para não ter problema por causa de maresia, por causa da gente estar no litoral. Eu noto que uns são mais brilhosos que os outros, a diferença é... A diferença é só no polimento, escovado ou aço polido, né? Então esse gosto aí o cliente vai combinar de acordo com a fechadura ou com outro material colocado na sua residência ou apartamento. Inclusive tem uma peça como essa daqui, já do tamanho da porta, olha só que bacana. Muita variedade de puxadores aqui na Casa das Chaves, na esquina da 4ª Avenida com a 904. Vem para conferir, tá bom? Casa das Chaves. Muita variedade de puxadores aqui na casa das Chaves, na esquina da 4ª Avenida com a 904.